E você que acompanha obras, qual que é para você trabalhar e fazer esse acompanhamento num lugar onde, predominantemente, é homens que estão ali? Então, se existe algum tipo de mal-estar ali, às vezes os caras não te levam tão a sério, como é que você vê isso? O que é esse rumo, Matheus? Hoje, porque você conseguiu construir sua credibilidade, não, estou falando sério, é que hoje você chegou no estado, a pergunta dele abrange muito, especialmente o início da sua carreira. Porque hoje você já tem um nome consolidado e é uma outra realidade. Mas eu vejo, o que você vai não responder, acho que no início é uma coisa mais desafiadora um pouco. Existe o desafio, mas é uma coisa que eu sempre tive, foi a questão do posicionamento. Então, numa primeira brincadeirinha, você já sendo um pouco mais incisivo, isso daí também já ajuda bastante. Posicionamento é tudo, né? Então, eu também fui criada na fazenda, onde tinha muitos homens, peão e tudo. Minha mãe também gosta de trabalhar dentro do curral. Então, ela sempre passou essa questão de o limite que você impõe, você será respeitado e, enfim, entendeu? Onde começa o meu termino seu e isso tudo. Então, assim, não vou falar para você que eu não passei por nenhuma situação, mas que eu soube resolver ela ali na hora e não passou para depois. Mas é um embate, entendeu? Algo desnecessário, é aquilo que a Moniz também falou, de você ter que ficar provando que você sabe fazer e que, entendeu? Isso é chato. Mas eu não passei por isso por muito tempo, não. Não, não... Hoje, nem tem mais raras exceções quando... Não no sentido de... Por ser mulher, né? Mas, às vezes, o pedreiro acha que... Ai, quem que é essa menina aí? Fica dando pitaco aqui na obra. Quanto tempo eu tenho de obra e qualquer coisa nesse sentido. Mas, com posicionamento e jeitinho mineiro de ser, a gente chega lá. É aquilo, né? Se você respeita, você vai ser respeitado. Então, o jeitinho que você falar tudo, aquele tapinho de pelica, assim, e aí você vai conduzindo, dá certo. Mas, no começo, foi bem mais complicado por essa questão aí. E aí Obrigado.